A chanceler alemã defende a manutenção das relações bilaterais com a Turquia, apesar da tensão diplomática e das profundas divergências existentes entre os dois países. No Parlamento, Angela Merkel considerou triste e deprimente que o presidente turco tenha comparado a Alemanha atual com o regime nazi e exige que esses ataques cessem. Ao mesmo tempo, Merkel tenta evitar que as divisões turcas se propaguem à Alemanha. Quero dirigir-me brevemente às pessoas de origem turca, quer tenham a nacionalidade alemã ou vivam aqui há muitos anos, fazem parte do nosso país. Queremos fazer o necessário para garantir que os conflitos internos da Turquia não destabilizem as relações com e no seio das nossas comunidades. No Parlamento, alguns deputados ecologistas aproveitaram para reiterar os apelos à libertação de Denis Jutschel. O jornalista germano-turco do Divelt foi detido na Turquia em meados de fevereiro, acusado por incitação ao ádio e propaganda terrorista. As relações diplomáticas sofreram um novo golpe com o cancelamento de comícios de ministros turcos junto da diáspora na Alemanha. Estes procuravam fazer campanha a favor do sino, referendo de Abril, que pede o reforço dos poderes do presidente Erdogan. CARLANDE